Nesse vídeo eu vou te ensinar uma forma para você conseguir muitos tokens vícios no Free Fire, então já deixa seu like e se for novo já se inscreve. Com esse token vício você pode estar conseguindo várias recompensas, porém tem muita gente com dúvida de como conseguir esse token. Bom, para você conseguir esse token é bem simples, basta você estar jogando qualquer um dos modos zumbi, se você jogar qualquer um desses modos você vai estar ganhando token de vício, se você quiser ganhar mais tokens é só você jogar esse modo aqui, o açougueiro. Esse modo está dando mais tokens de vício do que os outros, mas se você jogar qualquer um desses modos você ganha token de vício também, porém o modo açougueiro está dando mais. A segunda forma de conseguir esses tokens é estando no placar, você estando no top 500 você ganha 300 tokens e uma scar por 10 dias, você estando no top 100 você ganha uma scar por 20 dias e 400 tokens. Bom galera, essas são todas as formas de você conseguir o token vício, se você sabe de alguma outra forma que eu não citei nesse vídeo comente aí embaixo. Espero ter ajudado alguém com esse vídeo, se eu te ajudei deixa seu like e se for novo já se inscreve no canal para ajudar a nós. Se você ficou com dúvida, deixa no comentário que eu irei te responder. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.